A CIDADE NO BRASIL 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 GUNK 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Está escrito na água. Feito sob medida. 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 Feito sob recruita. Os pontos bem acelerados, Minha batalha é minha transformação O aliado foi abatido Nem resiste Eu conheço todos os seus movimentos As ondas dançam pela água enquanto minha canção ecoa pelo ar O inimigo foi abatido Sua torre foi destruída Nossa torre interna está sendo atacada A torre foi destruída Lute sem medo A vida vem em ondas como um mar O inimigo foi abatido Dominando Você abateu um inimigo A tristeza flui como um rio Neutralizado Sem chorar O inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Acenda o meu pedido Sua equipe destruiu uma torre Não, 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 não Um inimigo Um aliado foi abatido Um inimigo foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Sua equipe destruiu uma torre Nossa torre interna está sendo atacada O dragão tempestade chegou Está na hora do confronto final Apenas os fracos se preocupam em serem humilhados Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Apenas os fracos se preocupam em serem humilhados. Sua torre foi destruída. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abastecido. Um inimigo foi abastecido. Sou incomparável! Meu nome... ...está escrito na hora. Repare-se para ver a minha transformação! Consegui chegar em terra firme! Lute sem medo! Você foi abatido! Dá para o seu inimigo! Mar doce lar! As ondas dançam pela água enquanto uma canção ecoa pelo ar. A nossa torre interna está sendo atacados pela água. Um inimigo foi abastecido. Um inimigo foi abastecido. Sua torre foi destruída! Que tão ruim! A nossa torre foi destruída. Não vai dar dist funk! Vamos! Você? Vamos! E não vão voar Você foi abatido Um inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Recarregado Peito sobre medida Escuta essa Sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Um inimigo foi abatido Sem chorar Você abateu um inimigo Destrutor de piratas? Não Fogo guardião? Também não É difícil Estrutor de piratas